Olá, gurias e gurias, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui destinada ao público mais jovem. Tem barulho de fundo porque eu tô com o ventilador aqui na frente, tá muito, muito calor e aí fica complicado de gravar. Eu tenho um vídeo aqui no canal já mostrando um suco anti-acne. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque eu acho que também pode ajudar, já que o assunto de hoje é um suco anti-acne, só que esse aqui, ele é anti-acne e anti-manchas também. Porque essa combinação, ela é riquíssima principalmente em vitamina C, vitamina A e ainda tem os nutrientes de proteção contra manchas que a folha de cor verde nos dá. De preferência que o suco seja consumido todos os dias e uma vez ao dia já é o suficiente. Não tem um horário certo pra beber o suco. Qualquer horário tá valendo. A gente vai usar uma laranja, meia maçã com casca, qualquer maçã e meia folha de couve. Pode até colocar um pouquinho de água ali no liquidificador pra ficar melhor de triturar. E tá pronto o nosso suco. Gente, essa receitinha, eu não inventei nada não. Eu recebi essa receita por e-mail de uma dermatologista. E é por isso que eu tô aqui com toda a segurança compartilhando com vocês. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até quarta-feira que vem.